Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulher Esse é o DJ Bax, maré Papai só pra bandida e pra pirar dançar O fogo dele é malvadão conhecido pelas novinhas Tá cheia de fogo, chegou o final do ano Papai tá te bancando, papai tá sustentando Tu quer presente bom? Senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta, senta nos malandros O Pax e Didi no ouvidinho tá falando Tu quer presente bom? Senta nos malandros Ela botou leite no dente, botou bunda, botou peito Ela sabe que é gostosa e tá no naipe brasileiro No camarote junto com as amigas, ela não quer saber de nada Com o bumbum ela chacoalha, chacoalha, chacoalha Com o bumbum ela chacoalha, chacoalha Com o bumbum ela chacoalha, chacoalha, chacoalha No camarote junto com as amigas, ela não quer saber de nada No camarote junto com as amigas, ela não quer saber de nada Com o bumbum ela chacoalha, chacoalha, chacoalha Tu quer presente bom? Senta, senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta, senta nos malandros Tu quer presente bom? Senta nos malandros O Max é sinistro, puta que pariu Eu sou o DJ Max, o maraí O sol pra bandiripateira é dançar O fogo dele é malvadão conhecido Pelas novas A estudo momento é o DJ Max Já não sabe, chefe É nóis que sabe trabalhar, o filha da puta E o pior Ele só sabe, ele diz Tenta não, concorrência Tenta não, concorrência